A Morta Viva voltou, a Morta Viva voltou, fala família, tudo bom? Finalmente a Morta Viva voltou, depois de pelo menos aí dois anos sem fazer um lançamento expressivo, aí fazendo umas motos speed e tal, finalmente a Morta Viva voltou, e agora voltou em grande estilo, lançando a magnânima incrível Vestrom 1050 galera, e hoje, eu estou gravando hoje, hoje dia 5, 5 de novembro de 2019, foi anunciado lá no Salão de Milão, que é o evento motociclístico, como se fosse o nosso Salão Duas Rodas aqui, lá da Europa, o evento de motocicletas mais importante da Europa, onde diversos lançamentos são feitos, esses lançamentos são parâmetro para o mundo, e finalmente a Suzuki, minha queridíssima Morta Viva, um beijo para todo mundo da Suzuki Brasil, J. Toledo, um beijo para todo mundo, pessoal do marketing, um beijo para vocês, pessoal do jurídico, pessoal de todo mundo, diretoria, todo mundo, gerência, pessoal da parte de engenharia, um beijo para vocês, e finalmente, a Suzuki acordou, largou de ser morta viva, e agora está uma zumbi ativa, lançou essa moto incrível que vocês estão vendo agora, que é a Vestrom 1050. Galera, esse anúncio era um anúncio que eu, sinceramente, eu não esperava por isso, mas foi uma grata surpresa, a gente que estava acompanhando essas notícias, a Suzuki havia feito alguns, algumas pílulas, alguns spoilers da motocicleta com fotos, mas a gente não tinha muita noção de como seria essa moto, a gente sabia que eles fizeram a releitura da incrível, e eu já tive essa moto, a Dr. Big, a DR800S, é uma moto icônica para a Suzuki, uma moto que participou do Rally Paris-Dakar, uma moto vencedora, eu não digo que foi campeã, mas é uma moto vencedora sim para a Suzuki, vendeu muito, muito, principalmente na Europa, vendeu para caramba, até hoje tem uma legião de fãs dessa motocicleta, até hoje você compra peças dessa moto no mercado, aqui brasileiro, lá na Europa, a Suzuki ainda fabrica essas peças, são motocicletas dos anos 90, eu não digo nem dos anos 80, essa motocicleta é dos anos 80, mas hoje você ainda, tem gente que ainda tem a Dr. Big, a DR800 aqui no Brasil, e ainda compra peça, a Suzuki ainda fabrica, então, eu fiquei muito feliz com essa releitura, a moto está linda, galera, a galera das antigas como eu, que gosta dessas motos, que quando era moleque nos anos 90, sonhava em ter uma moto dessa, eu acho que ficou muito feliz quando viu essa releitura da Dr. Big, na Vestron 1050, e vamos lá, é porque eu estou empolgado mesmo, eu fiquei muito feliz com esse lançamento, e eu vou tentar aqui ajustar, me controlar mais, e vamos falar dessa motocicleta, como vocês estão vendo aí agora, a motocicleta tem linhas mais retas, a Suzuki está realmente fazendo aí um revival das motos dos anos 90, e marotamente ela está usando, como ela faz em algumas motocicletas, ela está usando os mesmos componentes de algumas motos, fazendo cross aí de alguns componentes, a exemplo, esse farol aí dessa Vestron 1050, marotamente também está sendo usado, acredito, que na Katana, e também os LEDs dos piscas, também utilizados na Katana, a Suzuki está sendo bem marota, utilizando aí bloco óptico, mesmo para a Vestron 1050, mesmo para a Katana, os mesmos piscas para a Katana também, então, isso aí é uma forma de otimizar as motocicletas, isso é legal para a gente também, porque você acaba tendo aí, peças iguais, compartilhadas aí com as motocicletas, eu particularmente não vi problema nenhum nisso, eu gosto desse, eu gostei desse design, eu sempre gostei, sempre achei muito bonita a DR800, e realmente galera, os caras fizeram um revival, se vocês acompanharem a Suzuki Brasil, eles lançaram no Instagram, Suzuki do Brasil, eu acho Suzuki Motos do Brasil, lá no Instagram, e eles fizeram, colocaram, postaram algumas fotos, que lá no Salão de Milão, os caras reproduziram, na Veistron 1050, as mesmas cores, da, da, incrível galera, da Dr. Big, participou do Paris Dakar, os caras reproduziram a motocicleta, é um amarelo com azul, então, inclusive tem esse, esse modelo à venda, né, essas cores disponíveis, nesse modelo novo da Veistron, remetendo completamente, a Dr. Big, dos anos 90, a que participou do Paris Dakar, galera, é muito emocionante, você, em pleno 2020, né, uma moto 2020, você acompanhar isso, esse, esse revival da motocicleta, uma motocicleta que vendeu muito, foi sucesso de vendas, é, foi um sucesso da Suzuki, e realmente, eu fico muito emocionado em ver, quando eu, quando eu vi, a Suzuki colocando, lá no Salão de Milão, essas reproduções, exatas, as mesmas cores, inclusive, uma proteção, na, no, no farol dianteiro, uma galera, igualzinho a motocicleta, utilizada no Paris Dakar, da Suzuki, é, enfim, vamos, vamos então, a parte mais técnica, eu não tenho, um, uma ficha técnica completa, dessa Veistron 1050, mas, vamos lá, vamos, eu vou tentar explicar aqui pra vocês, superficialmente, o que vem nela, ela, agora, é 1037 cm³ de cilindrada, 107,3 cv, antes, a Veistron 1000, era 100 cv, 10 kg de torque, galera, 10 kg de torque, aí eu peço desculpas, eu não peguei aqui, a referência, acabei não pegando, é, do RPM, tá, que é, mas, acho que é 8000, enfim, não vou, não sei se são 6500, é, esses 10 kg de torque, é muita coisa, galera, essa moto é muito torcuda, painel LCD, infelizmente, os caras não botaram o painel TFT, existia, sim, uma expectativa de todos, que a moto já viesse com o painel TFT, até porque, isso aí é o que está sendo utilizado, nas motos desse porte, mas, a Suzuki, é, decidiu economizar, né, porque a moto, ela acaba sendo aí, uma moto, muito mais acessível, do que as suas concorrentes, as Tiger, as BMW, né, as, as, da Kawasaki, as Versys, então, é uma moto que fica, acaba sendo mais acessível, então, eles tiraram, o painel TFT, que, eu acho que, iria encarecer, mas, eu também não estou passando, é, a mão nisso não, acho que deveria ter vindo com o painel TFT, esse painel LCD, é, é completo, é 100% LCD, não tem mais nada analógico, muito bonito, diga-se de passagem, muito bem feito, assim, visualmente, pelo que eu entendi ali, você tem ali, é um formato circular, ele é quadradão, mas, é, a parte do RPM, galera, está muito bem feito esse painel, está muito legal, digital, mas, merecia sim, um painel TFT, e, eu prefiro painéis mistos, mas, é, a evolução é essa mesmo, as motos vão começar a vir com o painel 100% digital, é, e aí, vem agora, a grande novidade, que é o acelerador eletrônico, é, o que a Suzuki chama de Ride by Wire, e, muito bom, tá, toda uma central, a ECU, controla tudo isso, é, o acelerador, com, esse acelerador eletrônico, você tem uma sensibilidade maior, nas acelerações, muita eletrônica embarcada, galera, agora, essa, essa V-Strom, ela está muito mais eletrônica, muito mais eletrônica, muito mais controle, o piloto agora vai ter muito mais controle nessa motocicleta, eu estou tendo aqui, minha pesca aqui, tá, três modos de pilotagem, controle de tração, esses três modos de pilotagem, ele tem o modo, uma tocada mais esportiva, e você, que é o modo, tem o modo 1, que é mais esportivo, o modo 3, que é, esse do piso molhado, chuva, neve, e você tem o modo 2, que é o equilíbrio entre esses dois, legal, né, como eu falei, controle de tração, e na versão XT, e aí são duas versões, tá, a Standard, Standard, e a XT, tá, essa versão é a mais aventureira, a versão XT, e aí na versão XT, você tem, é, mais recursos eletrônicos, eu vou citar aqui alguns, você tem, um pacote, que a Suzuki chama de Intelligent Ride System, que é SIRS, é, e aí como exemplo, você tem um ABS, com alguns controles, você controla o ABS, dá alguns controles, eu não vou poder explicar aqui agora, mais pra frente, eu explico melhor, tá, eu vou fazer um outro vídeo, com mais detalhes, dessa motocicleta, principalmente lá na Guimarães, quando essa motocicleta chegar, é, e além, você tem aí, é, uma parada, você tem um auxílio em aclive, de freio mesmo, e aí você tem uma, é, você tem uma situação, que você dá dois toques no freio, ele libera, essa, essa frenagem em aclive, é muito interessante isso, e o próprio ECU, entende que você tá no aclive, e ele trava o freio, por 30 segundos, isso é bem legal, tá, é, o controle de tração, o ABS também atua em curvas, então ele entende, ele tem um giroscópio, na ECU, que ele entende, quando você tá fazendo curva, então, e tudo combinado, com o controle de tração, muita eletrônica embarcada, nessa motocicleta, é, e aí, ele fala que, tem alguma, tem um controle também, quando você tá descendo, questão do freio motor, da tração, tudo isso interligado, na ECU, muita eletrônica embarcada, repito, tá, outra coisa legal, ajuste do para-brisa, em 11 níveis, o para-brisa tá bem alto agora, também remetendo, a DR-800, mas aí, eu não digo a DR original, né, pessoal que, eu mesmo, quando eu tinha a minha DR-800, eu tinha um para-brisa bem mais longo, né, bem mais alto, isso aí era muito legal, e agora, na Vestrom 1050, você tem um para-brisa, muito alto mesmo, bem legal, bem confortável, e você pode fazer o ajuste, sem necessidade, de nenhuma ferramenta, né, então você vai lá, destrava, e sobe, ou desce, o para-brisa, em 11 níveis, outra coisa legal, ela vem já, um sisteminha, que você pode elevar um pouco o banco do piloto, esse sistema, é uma pecinha, que fica embaixo do banco, no compartimento lá, e você pode elevar mais, então, para as pessoas mais altas, você pode colocar esse equipamento, eu não sei dizer como é, porque a Suzuki não apresentou, mas você coloca embaixo no banco, e ele eleva mais a altura, e também tem a possibilidade, para as pessoas de menor estatura, os mais baixinhos, que podem comprar separadamente, o banco, o banco para baixinhos, então o pessoal mais baixo, vai poder também comprar, essa V-Strom 1050, eu estou achando muito legal isso, uma moto que vai ser acessível para todos, pessoas com maior estatura, pessoas mais baixas, vão poder ter, uma incrível motocicleta, e uma moto dessa aí, que é uma crossover, não é, a gente chama de Big Trail, eu considero uma Big Trail, mas ela é uma crossover, tá pessoal, é uma moto mais baixa, todo mundo sabe que, é, a V-Strom ela é mais baixa, é, mas é uma moto aí, que você pode fazer sim, alguma coisa em off-road, mas não extremo, mas é uma moto para viagem, para rodovia, tá, e é uma crossover, outra coisa interessante, que vem, na versão XT, que é a versão mais aventureira, são os protetores de motor, protetor de mão, tá, protetor do cárter também, enfim pessoal, qual a minha análise dessa, da chegada dessa motocicleta, ao nosso mercado, e quando é que essa motocicleta vai chegar ao mercado brasileiro, é, eu imagino, que a J. Toledo, traga essa motocicleta, no segundo, ou anuncie, no segundo semestre de 2020, e aí eu acho que é mais para o final do ano, é uma dedução minha, eu não tenho nenhuma informação, do pessoal da Suzuki, me ajuda aí hein galera da Suzuki, me dá aí um spoiler, pô, fala aqui nos comentários, bota aqui, bora mota viva, fala aqui nos comentários, dá uma dica aí para a gente, mas eu acho que, eu deduzo que o pessoal da J. Toledo, traga essa motocicleta, em 2021, ou final de 2020, tá, eu acho, não acredito que ela chegue agora no início de 2020, não acredito também que eles tragam para o Salão Duas Rodas, acho que não, tá, porque acabou de ser lançada lá na Europa, bom, se o pessoal da J. Toledo conseguir trazer pelo menos um modelo de apresentação aqui para o Salão Duas Rodas, vai ser incrível, vai ser incrível mesmo, mas eu deduzo que no final de 2020, nós já tenhamos aí uma data para que essa moto esteja disponível aí nas concessionárias brasileiras, e aí vamos lá, qual é a minha visão disso aí? Tem dois pontos, tem um ponto positivo, ponto negativo, ponto, vamos começar pelo ponto negativo, ponto negativo é que essa motocicleta vem salgada para cá, ela não vem barata, ela vai bater aí, na minha opinião, seus 55, quase 60 mil reais, infelizmente, tá, com tanta eletrônica embarcada, com tanta tecnologia, agora a moto ela está, ela sobe aí para um patamar, que vai ficar bem salgada, a moto vai bater quase 60 mil reais, e aí vai complicar um pouco o lado da Suzuki, eu acho que se a Suzuki não conseguir, se ela chegar aos 60 mil, ou passar dos 60, vai ficar muito complicado para ela se manter no mercado com uma motocicleta dessa, porque ela vai chegar aí já chutando, chegando perto das BMW, e aí eu estou falando das 750, não estou falando da 1250, mas vai bater também as Tiger, então tem que tomar muito cuidado, porque hoje, a Vestron 1000, a 1000, eu estou falando hoje, aqui no Brasil, é uma moto muito acessível, é uma moto que está na faixa de 50 mil reais, é uma moto que está muito acessível, a Suzuki é boa de jogo, é boa de negócio, eles sempre fazem promoções no final do ano, com emplacamento grátis, facilidade de pagamento, eu gosto muito desse jogo aí da Suzuki Brasil, da J Toledo, quando chega no final do ano, os caras, agora mesmo no final do ano, eles estão com a promoção, entra em contato aqui, Guimarães Motos, meu patrocinador, eles estão agora com emplacamento em algumas motocicletas, emplacamento grátis, eu não sei se ainda está essa promoção, tá pessoal, mas acessa lá o site da Suzuki, se tiver, a Guimarães, ela faz, ela repassa também, ela segue a promoção da Suzuki Brasil, mas entra em contato com a Guimarães, manda um WhatsApp para eles, eles enviam para o Brasil inteiro, e aqui principalmente para a Bahia, Salvador, Bahia, então pessoal, eu acho que, se os caras da Suzuki Brasil, J Toledo, conseguirem trazer essa moto até 55 mil reais, vai estar valendo muito a pena, com tanta eletrônica embarcada, por 55 mil reais, até 55 mil reais, ainda vale a pena, passou disso, eu não vou dizer que não vale a pena, mas vai ficar um pouco difícil, porque você tem aí outros players, e isso é muito bom, como a Triumph, você tem a própria Kawasaki aí com a Versys, Kawasaki também é boa de negócio, os caras final do ano também fazem promoções, dão emplacamento, então, J Toledo, Suzuki, se liga, Kawasaki, é isso aí, manda bem aí, e Dona Honda, enfim, Dona Honda está lá com a sua, com a sua moto mil, também deu um upgradezinho, subiu um pouquinho mais, a cilindrada, fez algum up, mas agora, com essa Vestron completamente repaginada, esse facelift todo, vai dar um gás legal, ok? Ponto negativo, eu vejo só como, essa questão aí, do preço que vai subir, vai ficar mais salgado, ponto positivo, além de você ter, aí, vindo aqui para o Brasil, tá? Para a gente, aqui no Brasil, porque agora, essa motocicleta não vem para cá, ponto positivo, a gente tem uma motocicleta nova, um facelift, uma motocicleta completa, uma motocicleta linda, muita tecnologia embarcada, uma moto aí, com cara de, de moto anos 90, para os caras, os coroas aqui, a galera que viveu aí, nos anos 90, que era adolescente, que via aquelas motos, tinha um posto aí no quarto, via os caras, fazendo aquelas pilotagens incríveis, lá no Paris, Dakar, pode ter, vai ter a possibilidade, de ter uma moto, atualizada, uma moto com eletrônica, atualizada, e nos mesmos, moldes das motos, dos anos 90, essa Vestron aí, chega, realmente, com um design incrível, claro que vai ter gente, que não vai gostar, porque, é uma moto com linhas mais retas, né, e aquele farol retangular, outro ponto, muito positivo, e aí, entendam sim, como positivo, a Suzuki Brasil, a Jota Toledo, vai fazer queima de estoque, galera, vai ter feirão, durante o ano de 2020, inteiro, vai ter feirão, então, os caras vão estar querendo, se livrar, das Vestron 1000, tanto a 1000, a 1000 XT, a 1000 não XT, a standard, vai ter, galera, vai ter gente, vai ter concessionária, querendo queimar estoque, e a própria Jota Toledo, vai estar, fomentando isso aí, para que durante o ano de 2020, essas motos, sejam liberadas, então, você que está pensando, vamos lá, ponto positivo, para quem ainda, não tem Vestron, e ponto positivo, para quem já tem Vestron 1000, e vai querer fazer um upgrade, vamos lá, vamos pensar da seguinte forma, você que ainda não tem uma Vestron 1000, e está com uma Vestron 650, quer fazer um upgrade, ou tem uma outra motocicleta, tem uma 300, uma 500, e quer subir, quer ir para uma Vestron, você vai ter oportunidade, de comprar uma Vestron, durante 2020, com promoção, com facilidade de pagamento, porque eu tenho certeza, que o pessoal da Suzuki Brasil, vai fazer isso, durante o ano, durante o ano mesmo, agora mesmo, você já tem aí, algumas promoções, à vista, o pessoal da Guimarães, está fazendo preço diferenciado, forma de pagamento diferenciada, agora no final do ano, os caras estão dando emplacamento, então assim, tem jogo, durante o ano de 2020, eu acho que vai ter, muito jogo, para quem quiser comprar, Vestron 1000, zero quilômetro, tá, porque os caras vão querer, se livrar dessa moto, aí o nego vai perguntar assim, pô, e vale a pena, será que vale a pena, vai chegar uma moto nova, com muita eletrônica, claro que vale, pessoal, essa Vestron antiga, né, antiga, que está sendo vendida ainda, aqui no Brasil, é incrível, ela não perde o seu charme, tá, ela vai ter menos eletrônica, ela vai ser mais barata, claro, e não perde o seu charme, é uma moto incrível, é uma moto que você vai, do ponto A ao ponto B, com extrema confiabilidade, um motor confiável, é um motor aí, com mais de 20 anos, de mercado, mais de 20 não, mas, de projeto, mais de 20 anos, mas é um motor aí, aqui no Brasil, desde 2000, não, é um motor desde 2004, tá, mas o projeto é mais anterior, é, então, é uma moto extremamente confiável, e você vai ter aí, uma possibilidade, eu estou falando das que estão sendo vendidas aqui, você vai ter uma possibilidade, de comprar uma moto mais barata, confiável, e ainda valendo muito a pena, tá, ponto positivo, também, para quem quer subir, já tem uma Vestron 1000, você vai ter a possibilidade, de conseguir vender essa motocicleta, e fazer o seu upgrade aí, para a nova Vestron, então, vai ser sua oportunidade, de você vender a sua Vestron 1000, para fazer o upgrade aí, no final de 2020, início de 2021, né, então, eu acho que todo mundo ganha, o mercado ganha, eu estou muito satisfeito, parabéns a você Suzuki, morta viva, mais viva do que nunca, o retorno da zumbizeira, gostei, estou satisfeito, estou muito feliz, eu acho que vai ter também, aqui no Brasil, vocês vão ver, no Salão Duas Rodas, a Katana, eu particularmente, não gosto, mas também segue, essa linha retro, quadradona, tal, revival aí, de uma motocicleta, dos anos 90, 80, 90, né, e é isso, estou muito satisfeito, parabéns, Suzuki, lançamento incrível, que venham mais lançamentos, tá bom, um beijo, agora, deixa aqui seu comentário, o que você achou, vocês gostaram, acharam, o que vocês acharam, desse design noventista, vocês gostaram, vocês acharam, aquele farol, ah, lembrando, é full LED, tá, a moto é toda full LED, vocês acharam, aquele bloco óptico retangular legal, achou estranho, você já gostava, da DR800, e aí, quem quiser assistir, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu fiz com a minha DR800, eu fiz um vídeo rápido, falando sobre a, eu fiz um vídeo pilotando a DR800, também, eu vou colocar, vamos ver se eu coloco aí, e fiz um vídeo comentando também, da época que eu tive a DR800, foi uma das melhores motocicletas que eu já tive, tá bom, deixa aqui seu comentário, não esquece de deixar o joinha, me segue lá no Instagram, promoções todos os dias, dos meus patrocinadores, participa também das rifas do canal, tem rifa de tudo, todos os valores, acessível para todo mundo, tá certo, deixa o joinha, se inscreve, se você caiu de paraquedas, bem-vindo, se inscreva aqui no canal, vídeo todos os dias, a partir das sete da manhã, um beijo para vocês, parabéns a Morta Viva, a Morta Viva voltou, a Morta Viva voltou, a Morta Viva voltou.